Eu gostaria aqui nesse momento de agradecer o nosso secretário de governo, Taironi de Martino, que desde o início desse processo do projeto do Rays na Frente, sempre foi muito solícito, sempre abriu as portas da secretaria, para que nós pudéssemos, em tempo hábil, em tempo muito rápido, concretizar esse sonho do município de Paraúna, que é receber esse recurso do governo do estado. Fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento ao secretário, e dizer que a cidade de Paraúna estará sempre à disposição para atendê-lo naquilo que ele precisar do nosso apoio. Fica aqui o nosso reconhecimento a todo o corpo administrativo da secretaria de governo. Foi muito importante a participação de todos, graças a essa união de forças que hoje nós estamos recebendo o cheque. Fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso conhecimento. Muito obrigado.